Foram formados, na verdade, cinco cartéis, cada um direcionado para as licitações relacionadas aos projetos específicos da CPTM e do metrô. Esses cinco cartéis, então, formavam acordos, convênios, ajustes para fraudar as licitações e algumas empresas, propositadamente, perdiam as licitações, apresentavam propostas só para a forma para, especificamente, perder as licitações e acabavam sendo subcontratadas, depois de concorrentes, acabavam sendo subcontratadas pelas que venceram. A gente chega à conclusão de que houve um esquema muito profissional montado por todas essas empresas para roubar dinheiro público através da prática desses cartéis, da formação dos cartéis e das fraudes das licitações. Temos a expectativa de que as denúncias encaminhadas ao fórum sejam todas, em breve, recebidas, analisadas, os processos tenham um trâmite rápido como se espera e, ao final, que todos os acusados possam ter a sua condenação e as empresas venham se redimir a respeito de tudo isso, ressarcindo o erário público como devido. A fraude, sem valores corrigidos e cobrança monetária, deve ter chegado a algo em torno de 850 milhões de reais. No âmbito da investigação do senhor, houve a participação dos agentes públicos? Não, no âmbito da investigação do GEDEC, nós não entramos nessa análise. E essa análise ficou a critério de outro grupo especializado do Ministério Público, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado, que é o GAEC. Então, nós não entramos na análise de participação, embora tenhamos que ter feito uma análise superficial dessa situação e chegamos à conclusão, ao menos superficial, de que houve, sim, o envolvimento de agentes públicos da CPTN e do metrô. Legenda Adriana Zanotto